A gente popa, a gente popa, popa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Abri no sache? É, peguei agora. Pega agora, pega agora. Nossa, ele demorou muito pra dar o blink. Demorou mesmo. Nice. Eu vou cair pallet. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui, tô aqui. Vamos ver o que ele faz. Nossa, tinha um portão ali. Não sabia, mano. Alguém pega o portão da paletidinha do 9 ali? Eu pego, pera aí. Eu fiz marca atrás de você, mas talvez ele nem se confia. Segura o blink e voltou pra mim. Eu tô dentro da main, eu tenho background. Eu tô aqui também, paletidinha. Ele... Nossa. Bojaco, eu vou levantar o... Faz 7, cravinho. Eu vou pegar o portão, Bojaco. Cara. Opset. Eu vou pegar esse daqui. Ele não te viu, Bojaco. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Foda. Tá abrindo o jeito da paletidinha. Toma aí. Ele errou o blink, mano. Ele errou o blink, não, não tem. É no portão, portão. É como tá cheiozinho. É, tá vindo. Ah, eu levanto o Bojaco. Toma o Bojaco. Toma o Bojaco. Vou pegar o portão, achei que ele me deu. Peguei de volta. Não, blinca nem o portão. Ah, ok. Amassado. Eu levanto o Bojaco. Peguei o portão. Nossa, tá em mim ainda, mano. Eu posso pegar o portão pra você. A gente tinha uma trinta. Tava em mim. Tem uma trinta, tem uma trinta. Eu tô na trinta. Cheque? Mano, você tem que dar um jeito de subir pra caramba. Ele voltou em mim, voltou em mim. Tem mais grãos do Negúcio. Chegou direto. O seu consegue abrir a trinta. ele vai me por é bem aí nem fodei não mano ah é bem só vai só vai mas esse ele foi tipo quem que tá quer scream que é scream já não vi a nossa o 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